Deus como a gente Estamos de volta com o nosso programa Deus como a gente para a nossa felicidade acolhendo o padre Cido Pereira aqui da Arquidiocese de São Paulo Ele é âncora e apresentador na rádio 9 de Julho AM além de ser diretor do jornal O São Paulo aqui o jornal da Arquidiocese de São Paulo do site da Arquidiocese e é o vigário da pastoral da comunicação da Arquidiocese Padre Cido, que alegria ter o senhor aqui no nosso programa Deus como a gente Alegria toda minha, padre Guinaldo, conhecê-lo e participar do seu programa Hoje nós estamos falando sobre a vivência na comunidade Como viver o amor na comunidade É possível alguém viver a sua fé, ser cristão se não estiver engajado numa comunidade? Pois é, o nome do seu programa Deus como a gente faz lembrar uma definição de comunidade dada por Carlos Mestre que ele colheu de um caboclo que dizia o seguinte comunidade é nós com Deus, Deus com nós e nós com nós Eu acho sensacional esta definição da comunidade Realmente é um lugar privilegiado para nós vivermos a nossa fé Não é? Porque Jesus mesmo disse Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome Eu estou no meio dele E na comunidade a gente vive isso Jesus disse também Quando ele disse Tive fome e me deste de comer Na comunidade nós atendemos as necessidades uns dos outros Tive sede e me deste de beber Estava nu, você me vestiu Nós podemos viver intensamente isto Podemos encontrar na comunidade com Cristo através da palavra de Deus, do Evangelho Meditado, vivido De forma que realmente a comunidade é este espaço Em que a gente vive intensamente a nossa fé Viu, padre Ignacio? A gente observando os Evangelhos de Jesus Quantos conflitos aconteciam entre os apóstolos, o próprio Jesus Quem é o maior Ou assim Problemas que eles enfrentavam E Jesus orientava como mestre, como senhor Fazer parte de uma comunidade É viver momentos de alegria, de caminhada Mas também problemas que acontecem Então a gente acaba vivendo aquilo que os apóstolos viveram Aqueles conflitos Ao mesmo tempo a misericórdia de Jesus Perfeito Esses desafios de viver em comunidade Nós vamos tê-los sempre E isso é que torna bonita a vida em comunidade Uma outra coisa que também me faz pensar Nós vivemos hoje numa sociedade tão fechada As pessoas fechadas sobre si mesmas Às vezes andando em São Paulo ali na rua direita Eu fico pensando Meu Deus, se eu cair aqui Alguém vai ter que procurar algum instituto médico legal Para ver se me encontra, não é? E aconteceu na minha paróquia um caso interessante Uma senhorinha, seis horas da tarde Foi atropelada, não é? E ela então disse Disse aquelas que As pessoas que a acudiram Eu sou da paróquia Nossa Senhora das Dores E foi a forma como ela foi identificada E foi encontrada Foi socorrida, não é? Infelizmente ela veio a falecer Mas ela dizia com orgulho Eu sou da comunidade Nossa Senhora das Dores A comunidade te dá uma identidade Você deixa de ser número Você pertence, tem uma pertença É, essa pertença a um grupo, a uma família Isso é muito bonito Eu sinto isso quando eu viajo Para fazer missões A gente viaja por esse Brasil E a gente saber que tem uma casa, uma paróquia, uma comunidade Traz para a gente uma alegria muito grande Você sabe que vai sair para uma missão Mas você tem aqueles braços, amigos esperando a sua volta O seu lugar A comunidade dá essa raiz, essa base para as pessoas O nosso Arcebias de São Paulo Ele define a paróquia Que paróquia é comunidade É um nome também de comunidade, não é? Como uma comunidade de comunidades Então, na grande comunidade Se encontra a comunidade familiar A comunidade dos jovens A comunidade dos idosos A comunidade dos ministros Dos movimentos Dos movimentos É muito bonita Eu, essa ideia de comunidade E temos que vivê-la Já reparou, padre Aguinaldo Como as pessoas ficam orgulhosas de dizer A que comunidade pertence? Isso é muito bonito da nossa parte Ou quando tem os eventos Vamos acolher as comunidades Comunidade tal Tem uma balança o braço As bandeirinhas É sempre esse motivo de alegria e de encontro E tem uma coisa interessante também, padre Aguinaldo É o seguinte É que a comunidade também nos vacina Contra essa evasão de cristãos Porque já foi provado Numa comunidade orante Numa comunidade que mergulha a fundo na palavra de Deus As pessoas estão mais unidas Estão mais formadas na fé Onde existe esse interesse Umas pelas outras E não vão se dispersar Padre Cido O senhor trabalha também com a pastoral da comunicação Com o site Com o jornal O São Paulo Sim Na Rádio Nova de Julo Que pega no Brasil todo Existe também a comunidade Que não tem essa vivência Porque não moram perto Mas moram em outras regiões Através dos meios de comunicação É possível viver esse amor Essa união Mesmo com pessoas que a gente não conhece pessoalmente Mas nos conhece através dos meios O senhor que faz esse trabalho No site Na rádio São pessoas que às vezes o senhor não conhece Mas que mantém Uma intimidade Uma amizade Um carinho Eu acho que rádio Televisão Consegue fazer de nós De pessoas Comunidade Não é? Eu acho que a grande missão da comunidade É fazer de um grupo de pessoas Separadas Dispersas Uma família Onde as pessoas se conhecem pelo nome Onde as pessoas se ajudam Onde as pessoas rezam juntos E partilham Alegrias Dores É muito bom Pode ser Eu quero agradecer Para esse senhor No nosso programa Adeus com a gente Queria que o senhor desse uma mensagem Para os amigos do Brasil Que estão nos acompanhando agora No programa De uma das pessoas Aquelas pessoas que estão feridas Por algum problema Que houve na comunidade Ou que se afastaram Por algum motivo O senhor desse uma palavra De conforto De esperança De acolhida Pois é O que eu quero dizer é isto Que a gente não desanime E diante dos desafios Diante dos tropeços Que acontecem Às vezes os nossos padres Às vezes são um pouco mais frios Mas não desanimemos Não desanimemos Porque a comunidade É o espaço mesmo Onde nós encontramos Jesus Onde vivemos nossa fé Onde a gente é família Obrigado Padre Cito Pelo seu carinho Pelo seu apresento No nosso programa A gente vai fazer um rápido intervalo Na volta Nosso momento de oração Diante de Nossa Senhora Rainha Dos Apóstolos E o repórter Leandro Barbosa Trazendo a história de vida De hoje Que vai tocar no seu coração Deus como a gente Que vai tocar no seu coração E o repórter Leandro Barbosa E a história de vida A gente vai ter cuidado Que vai acontecer A gente vai ter cuidado A CIDADE NO BRASIL